Não, esses dias eu vi um mendigo com a camiseta do Smart Fit, eu falei, o bagulho é barato mesmo, né mano? Porque se um mendigo, é a melhor propaganda de todos, se um mendigo consegue pagar, vai ficar até feio pra mim, tá ligado? Não, nem faço, eu só pago o Smart Fit, não, esse mendigo não vai ganhar de mim, vai se fuder, eu posso perder pra mim mesmo, agora pro mendigo vai tomar no cu. Mas eu faço o Smart Fit que eu gosto muito de uma coisa que tem lá, que é aquela cadeira de massagem, nossa, é muito bom. Já viram essa cadeira de massagem? Que é que tem no shopping, que tem no aeroporto, que é um real um minuto. Lá no Smart Fit eu pago sessenta reais, e eu posso fazer cinco minutos por dia, e cinco dias na semana, vinte e cinco minutos. No mês, cem minutos, lá eu pago sessenta. Se eu fosse pagar no shopping ia dar cem reais, sobra quarenta, eu consigo comer dois salados, duas colas com uma caixa de bombom. Aí, ganhei a competição comigo mesmo e com a Smart Fit, com a porra toda, você tá maluco? Mas é muito bom, aquela cadeira, nossa senhora, já viu, já que você fica relaxando assim. Nossa, é muito engraçado ficar assistindo os gordos, os gordos ficam mesmo, viado. Eu acho que tem uns gordos que vão só pousar a cadeira, sabe, que eles convirtam assim, e ele sai, e aí você vai sentar, parece uma piscina de massagem, que tá toda encerrada, porra, nossa. Mas é da hora. Eu faço academia, pode não parecer, mas eu fui fazer há um tempo atrás. Só que eu lembro, a primeira vez que eu fui tentar fazer academia, eu tinha, tipo, dezenove anos, eu sou magro agora. Na época, eu era tipo a pílula linha. Eu era tipo a pílula linha.